Música Temos alguns anfíbios atuais bem interessantes, que estão contidos em três grupos. O da salamandra, os da cecílias e cobras cegas e o grupo que contém os sapos, as pererecas e as rãs. Nessa última foto, podemos ver uma produção de rãs, produção de rãs touro, importante anfíbio para a produção animal. Os anfíbios, assim como os demais vertebrados, possuem circulação fechada. Contudo, eles possuem grandes desafios circulatórios e lidam de maneira incrível com eles. Mas, destaca-se, possuir um único ventrículo, que recebe tanto o sangue oxigenado, como o mais pobre em oxigênio. E ainda assim, mesmo ambos os sangues indo para o mesmo lugar, eles não se misturam significativamente. Algo de fato incrível, não é verdade? Bom, vamos então compreender os elementos gerais da circulação dos anfíbios. Vamos falar um pouco sobre o coração dos anfíbios para a gente entender sua complexa circulação. Não é nosso objetivo, neste vídeo, explicar as peculiaridades do coração dos anfíbios e seu funcionamento. Abordaremos isso em outro momento. Mas, precisamos, inevitavelmente, ver alguns conceitos aqui. Especialmente, porque o entendimento da circulação deles não é tão intuitiva quanto vimos nos outros vídeos sobre aves e mamíferos. Então, vamos considerar esse desenho simplificado do coração dos anfíbios. Embora simplificado, o desenho tem os elementos suficientes para a nossa discussão. Note que o coração dos anfíbios tem três câmaras. Dois átrios completamente separados, mas um único ventrículo. O átrio esquerdo recebe sangue oxigenado vindo dos pulmões e o átrio direito recebe sangue venoso da circulação sistêmica em geral. O sangue dos átrios vão para o ventrículo, o que pressupõe a mistura do sangue entre o mais oxigenado do átrio esquerdo com o menos oxigenado do átrio direito. Contudo, apesar do ventrículo não ser dividido, os dois tipos de sangue, o oxigenado e o menos oxigenado, tendem a não se misturar tão significativamente. De modo que o sangue pobre e oxigênio vai para o sistema pulmocutâneo, que é o sistema que engloba o pulmão e a pele dos anfíbios. E o sangue oxigenado vai para a circulação sistêmica. Agora que compreendemos essas particularidades gerais do coração dos anfíbios, vamos entender o circuito do sangue nos seus corpos. Para isso, vamos usar esse esquema. E vamos começar num ponto aleatório qualquer, digamos o ventrículo do coração. Então, começando o trajeto da circulação a partir do ventrículo do coração, quando o ventrículo contrai, ele movem a sangue para o interior do cone arterial. No cone arterial, o fluxo de sangue é dividido em duas correntes. Uma delas flui para o arco sistêmico, que supre o corpo com oxigênio, pois o sangue que vai por este caminho é o que tem alta saturação de oxigênio. A outra corrente flui para o arco pulmocutâneo. Esse arco conduz sangue mais desoxigenado, vamos dizer assim, com um pouco menos de oxigênio. Tem uma menor saturação de oxigênio. Justamente para as superfícies de trocas gasosas. Quais são as superfícies de trocas gasosas dos anfíbios? São os pulmões e a pele. Na verdade, a pele é um local crucial de tomada de oxigênio nos anfíbios. Quando esses animais mergulham, e não é possível capturar o ar pelos pulmões, por estarem justamente submersos, vemos uma queda substancial de fluxo sanguíneo para os pulmões e aumento para a pele. Ou seja, durante o mergulho, a pele assume a responsabilidade total da execução das trocas gasosas. Para ilustrar essa separação parcial que acontece no ventrículo, vamos considerar um exemplo. Por exemplo, analisando as rãs touro da parcela do sangue mais pobre em oxigênio, vinda dos tecidos, que é o que chega no átrio direito e depois passa para o ventrículo, 84% em média flui para o arco pulmocutâneo, indicado pela seta bengala amarela ali. Por outro lado, conforme indicado pela seta branca, o sangue oxigenado vindo dos pulmões, que entrou no coração no átrio esquerdo e depois passou para o ventrículo, cerca de 91% em média flui para os tecidos, para fornecer oxigênio para as células. O grupo dos anfíbios é bem diverso. E essas porcentagens, logicamente, são médias e mudam de espécie para espécie. Mas essa capacidade de evitar mistura total do sangue pobre em oxigênio com oxigenado, ou, em outras palavras, essa capacidade de manter grande parte do sangue pobre em oxigênio e oxigenado separados dentro do ventrículo, é uma propriedade geral neste grupo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma